Comunista do inferno Aqueles dois estão cheios da maconha Que o bracinho é torto, aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe O podcast mais comunista da podosfera Eu sou o Jean Correia apresentando essa loucura E hoje o convidado é o dono do canal do Youtube mais importante do Brasil Lúcio Big Olá Jean, obrigado pelo convite Olá pessoal que tá ouvindo aí o nosso podcast Pois é Jean, eu sou um brasiliense que resolveu atuar na área da fiscalização pública A gente chama de controle social E criei aí um tempo atrás uma coisa chamada OPS Que inicialmente era a Operação Pega Safado Depois se tornou a Operação Política Supervisionada Que hoje faz parte do Instituto OPS Então a gente fiscaliza gastos públicos De todas as esferas do país Eu te conheci Lúcio Big Acompanhando alguns canais que começaram a mencionar o seu nome Principalmente Maestro Boggs, Pirula Me inscrevi no teu canal e a partir disso Cara, eu comecei a ficar completamente fissurado E querer aprender um pouco do que tu fazia E isso vem a próxima pergunta Como, pro pessoal entender um pouco Como fazer essas investigações Tá, Jean, bom Primeiro eu fico satisfeito Fico feliz de ouvir Que você tenha aprendido Que você tenha gostado do meu canal É um tema bastante árduo É uma coisa assim Pra muitos, enfadonha Uma receita pra o fracasso Pra quem quer ser youtuber Tratar desse assunto Você falar de política De você falar de gastos públicos Muitas pessoas não querem se envolver Não querem saber disso Mas existe sim um nicho Existe um grupo de cidadãos Que realmente tem interesse nisso Porque Jean, é muito importante Que as pessoas saibam o seguinte No poder público Existem órgãos que fazem o controle O interno, o controle externo Das contas Então a gente tem os tribunais de contas Tem os ministérios públicos de contas Controladoria disso Controladoria daquilo Fora isso tem os órgãos internos De cada um desses órgãos Que fazem o controle Dos gastos públicos Enfim Só que a gente não pode ser ingênuo De achar Que esses órgãos vão conseguir Fazer a fiscalização de tudo É importante que saiba Que por exemplo Um tribunal de contas da União Ele é um órgão Que fiscaliza Gastos a nível federal Então a gente está falando De gastos De milhões e milhões E milhões Até bilhões de reais Só que aqueles pequenos gastos Acabam passando despercebidos Por muitos órgãos de controle E a gente entende Que a corrupção O uso irregular do dinheiro público Não está só nas grandes cifras Mas também nas pequenas E principalmente nas pequenas cifras Porque elas minam O poder Do dinheiro público Enfim Quando você vê Uma pequena despesa Sendo paga indevidamente Num órgão A gente sabe Que aquele dinheiro Que está sendo utilizado ali Poderia estar sendo utilizado Numa outra área Em benefício da sociedade E não está Então você acaba Vendo o dinheiro Indo para o ralo Indo para o bolso De pessoas que não prezam muito Pelo bem coletivo E é justamente Nessa área Que atua O Instituto OPS A Operação Política Supervisionada Justamente nesses Pequenos gastos Estou falando de pequenos Mas também Alguns são De milhões de reais Sim Aí vamos supor Que a pessoa Quer fazer Quer fiscalizar Eu sempre digo o seguinte Eu sempre imagino Porque eu moro em Brasília É uma cidade grande É uma cidade onde Os principais órgãos Federais Estão aqui Então assim A gente tem tudo na mão aqui Só que a gente sabe Que a realidade Do Brasil Não é Brasília O Brasil tem 5.570 municípios A grande maioria São pequenos municípios Então E a gente sabe Eu conheço Pequenos municípios Minha família Vem de pequenos municípios Então eu sei Como funciona Política Como funciona O poder público Nessas pequenas Nesses pequenos municípios Sabe Tem aquela coisa Do Ah é melhor não mexer Porque ele conhece A minha tia Sabe Ah não vou fiscalizar Isso aqui Porque o prefeito Sabe Então entendendo Isso A gente atua Também Fazendo essa Essa ponte Entre a pessoa Que quer denunciar E o órgão Que precisa receber Essa denúncia Então vamos supor Que a pessoa Agora Está em um pequeno município Ele quer fiscalizar Uma Uma despesa Sei lá Da prefeitura Sei lá Aquisição De Insumos Para Combate A covid Sei lá Seringa Não sei o que Ah mas eu ouvi dizer Que está super faturado Como eu faço isso Bom Devemos partir Do princípio Que todos Os órgãos públicos Têm que disponibilizar Disponibilizar A sociedade Dados De tudo Que eles fazem Inclusive Principalmente De gastos Então isso A gente chama De transparência Pública Então a Prefeitura Ela é obrigada A ter um site E este site Tem que ter Ali Todas as despesas E receitas Do município Então ali Você já tem Uma forma De saber Quanto aquela seringa Custou Quanto aquela Sei lá Aquela máscara Custou Não é Geralmente Uma tarefa Simples Sabe A pessoa tem Que dedicar Algumas horas Para entender Os portais O portal Da prefeitura Porque infelizmente Já Cada prefeitura Adota Um modelo De portal Desenvolve O seu próprio portal Existe um projeto Feito pelo senado Que disponibiliza Um portal pronto Para qualquer município De graça Basta o município Falar Eu quero O senado Instala Isso no servidor Da prefeitura Dá o treinamento Para o pessoal E assim Já tem tudo pronto Simplesmente A prefeitura Basta lançar Os dados E já fica assim Quer dizer Se todas as prefeituras Adotassem este modelo Ficaria muito fácil De repente Para a gente Fazer um tutorial Ensinando Como pegar As informações Nesta No site Da prefeitura Mas como A realidade É diferente Cada prefeitura Tem um modelo Diferente A gente tem que Partir do princípio Do geral Ou seja Toda prefeitura Tem que ter Uma área Chamada transparência Dentro dessa área Transparência Tem que ter Todas as despesas Que também Vai ter Terá as receitas Também Então dentro Dessas despesas Ele tem que Sair garimpando Ali para encontrar Aquela Aquela Despesa ali E uma vez Que ele encontra A nota Lá O empenho Da aquisição Daquelas seringas Daquelas máscaras E tal Aí ele vai fazer Uma busca simples No Google Que a gente usa Hoje o Google Quanto custa Uma seringa X Ah No mercado Custa 10 Quanto que a prefeitura Pagou 30 Opa Peraí Três vezes mais caro Não dá Então houve Um super faturamento Nessa compra Aí ele vai ter que Vai elaborar De maneira Bastante simples Ninguém precisa Ter conhecimento Jurídico Para fazer uma denúncia Simplesmente Vai entrar Em contato Com o órgão No caso De prefeitura Ele vai procurar O tribunal de contas E vai falar Tribunal de contas Olha Eu encontrei Aqui Este empenho Que tem aqui A prefeitura Gastou 30 reais Em cada seringa Só que eu verifiquei Que no mercado Ela custa 10 Aí O tribunal Vai receber Aquela denúncia Ele é obrigado A investigar Aí vai atrás E aí a gente Torce Que a coisa Seja feita De acordo Porque também Tem isso O tribunal de contas Neste caso É o órgão Responsável Por fiscalizar Os gastos Da prefeitura Só que você Imagina O estado De Minas Gerais Por exemplo É o estado Que tem mais municípios No Brasil O tribunal de contas Não vai conseguir Ficar vendo Cada seringa Que cada município Compra Aí vem a parte Do cidadão É o cidadão Que vai Opa Encontrei E manda Para o tribunal De contas Opa Realmente Tem alguma coisa Errada E vai em cima Então basicamente É isso O cidadão Todo brasileiro Pode E deve Inclusive Fiscalizar Os gastos Não só Da prefeitura Mas também Da câmara Municipal Ver a assembleia Legislativa O governo Do estado Enfim Ele pode Fazer Essa fiscalização A partir Do portal De transparência De cada um Desses órgãos Sim Como que Ao mesmo tempo É uma coisa Que todo cidadão Deveria fazer Porque tu coloca Desde um vereador Deputado estadual Federal O prefeito Tem que saber O que ele está usando Por causa das propostas Que ele utilizou Qual foi as propostas Que ele fez Quais são as verbas Que ele está usando E para onde Quando eu comecei A te acompanhar Eu comecei a ficar interessado Quanto que ele pediu De licitação Para fazer Esse projeto Qual foi as empresas Que ele fez A chamada De orçamento Quantas empresas E por que Que essas empresas É sempre de parente Porque É sempre conhecido A minha esposa Ela é Concursada Ela é pedagoga E eu vejo O desespero Dos professores Materiais escolar No que Que eles recebem Como que Eles pegam Tanto dinheiro É tanta grana Desviada Para comprar Coisas básicas E fáceis Sabe Os pais Dos alunos Ajudam Também E esse dinheiro Some Não some É investido Na educação Mas aonde A gente não vê E a gente está ali Dentro da educação Sabe Eu vi que a forma De denúncia Que dá certo É a do jeito Que tu trabalha Porque o pessoal Se une E eu queria saber Lúcio Sobre isso Como foi que tu pensou Assim ó Eu tenho que Criar A OPS Jean Eu vou te contar Uma história Eu vejo Muitas Startups Elas Começam assim Alguém tem uma ideia Chama uma outra pessoa E vamos discutir aqui Chama mais uma terceira pessoa Vamos discutir Vamos traçar o projeto O que nós vamos fazer Onde a gente quer chegar Onde isso Onde aquilo Eu fiz exatamente o contrário Sim Porque primeiro é o seguinte Eu não tenho formação Nenhuma nessa área De fiscalização Nada cara Não entendia nada Eu era apenas Mais um brasileiro Sim Sou Sou Músico Frustrado Tirei banda de rock Nunca consegui fazer sucesso Gravei Não sei o que Mas nunca rolou Sei como é isso Pois é Trabalhei A minha vida inteira No comércio Sabe E eu era apenas Mais um brasileiro Que se revoltava Quando via a notícia De ah Teve corrupção Não sei da onde Não sei o que Desviado Não sei quanto Fulano ficou milionário Com Sabe Com dinheiro roubado Do povo E tal Não sei o que Sempre ficava indignado De repente Num belo dia Eu vejo aqui em Brasília Um chamado No Facebook Que era uma ferramenta nova Isso eu estou falando Em 2011 Não sei de quando É o Facebook Mas pelo menos Para mim Era uma ferramenta Muito nova E eu vi um chamado De um pessoal lá Assim Ah dia 7 de setembro Vamos fazer Uma marcha Contra a corrupção Lá na esplanada Dos ministérios No mesmo momento Que estiver tendo O desfile De 7 de setembro Porque a gente Tem que gritar Porque tem muita corrupção E isso a gente Estava falando em 2011 Governo Era Lula Sim E foi naquele momento Que começou A eclodir ali Todos aqueles Na época era mensalão Era o mensalão ainda Começou o negócio De mensalão Então a gente Via pipocando Corrupção Para tudo quanto é lado E tal Enfim A mídia se interessou Muito por aquilo Começou a jogar aquilo Para o público E Então esse grupo De pessoas Chamou a população E tal Falei Ah porra Vou lá né Aí eu fui No 7 de setembro Mesmo quem não conhece Sabe como é que funciona Ali a Esplanada dos Ministérios São duas grandes avenidas Uma de um lado Do outro Assim paralelas E de um lado Acontece o desfile De 7 de setembro Que eles partem Sentido Congresso Nacional Torre de TV Então eles Entre aspas Eles sobem A Esplanada E essa turma E essa turma toda Foi pro outro lado Cara Foram 20 mil Pessoas Quando eu olhei aquilo Eu juro Pra você Que eu arrepiei Cara Que lágrimas Desceram dos meus olhos Porque quando eu cheguei Lá embaixo Atrás do Congresso Nacional Que eu tava bem na frente Que eu parei E fiquei olhando Pra trás Aquela multidão Mas era gente Cara Era gente E imprensa E não sei o que Todo mundo com faixa Contra a corrupção Não sei o que Cara Aquilo bateu tão forte Que eu falei Bicho Eu tenho que fazer Realmente parte Desse negócio Sim E ali naquela época As pessoas Elas Elas não Não existia uma pauta X Sabe Contra a corrupção Na Petrobras Não Era contra a corrupção Sabe É contra qualquer coisa Que fosse corrupção Em qualquer lugar Sabe Era aquela coisa geral Ninguém tinha Não existia Uma organização Política Por trás daquilo Porque hoje Infelizmente Quando você vê Ah vai ter uma marcha Contra isso Cara Tem um partido político Por trás Tem uma entidade Sabe Uma federação Não sei o que Por trás Porque tem interesse Naquilo Entendeu Ali não Ali foi uma coisa Absolutamente orgânica Saiu do povo E foi o povo Que foi naquilo Então eu passei Naquele momento Eu falei Poxa Vamos gritar Contra a corrupção Aí depois Teve outra marcha No mês seguinte Aí eu passei A fazer parte De um grupo De combate à corrupção Era nacional Aí eu fundei Ele aqui em Brasília E não sei o que Só que aí Eu fui vendo o seguinte Cara Não está resolvendo muito Essa história Da gente Ficar uma hora Duas horas Debaixo De um sol De estalar mamona Chega lá No final A gente canta In nacional E vai embora Eu acho Que a gente Precisa Cutucar A onça Com a vara Curta Acho que a gente Tem que ir lá Na ferida Sim Aí foi justamente Num momento Que estava vindo A lei de acesso A informação A lei de acesso A informação Ela foi promulgada Em 2011 Passou efetivamente A funcionar Em maio De 2012 Foi justamente Nesse período Que essa lei Diz o seguinte Que se você Jean Quer uma informação De qualquer coisa Que seja Do poder público Você vai no portal De transparência Não está lá Aí você utiliza Essa lei de acesso A informação E fala Órgão Eu quero tal informação E eles vão ter Que te dar Essa informação É lei Passou a ser lei Então antigamente A gente pedia Ai Deixa eu ver A nota De despesa De não sei o que O órgão Não estava nem aí Para você Entendeu Quer dizer Você não conseguia Então você não tinha Condição De fazer uma fiscalização Quando veio a lei De acesso A informação Ela falou Meu irmão Você pediu O órgão Vai ter que te dar Existem claro Aquelas As exceções Que são Informações Confidenciais Não sei o que Pessoais E tal Mas assim A grosso modo Você tem acesso A tudo Aí eu comecei Em casa Isso trabalhando No comércio Aí chegava ali No final de semana De noite Será onde for Eu ia lá E começava A mexer Sem entender nada Eu não entendia A patavina daquilo Só que eu começava Eu sou autodidata Eu aprendi muita coisa Aliás Tudo que eu aprendi Na minha vida Foi Me meter nas caras Aí eu fui Fussando daqui Fussando ali Aí eu descobri O que foi A verba indenizatória Que eu chamo de maldita Verba indenizatória Que é aquele dinheiro Público Disponibilizado Ali no Congresso Nacional Para deputados e senadores Aliás não existe Não existe só lá Existem praticamente Todas as casas legislativas E não só casas legislativas Existem muitos órgãos Que também Pagam alguns Escolhidos lá Essa verba indenizatória Que é aquele dinheiro Que no caso ali Da câmara Por exemplo O deputado Tem disponível Ele pode gastar Aquele valor Sem precisar Licitação Quer dizer É uma compra Que o poder público Está fazendo Sem licitação E ele simplesmente Apresenta a nota E fala Ô câmara Eu gastei Trinta mil reais Fazendo o jornalzinho Sim Mas ele não precisa Provar que fez o jornalzinho Ele simplesmente Entrega uma nota fiscal E a câmara Ah tá bom deputado Toma o dinheiro Aqui de volta E eu comecei a ver Cara Tinha cada coisa Sabe Sim E aí Aí respondendo Quer dizer Isso foi só a introdução Para responder a sua pergunta Não tem noção Como que eu estou gostando De ouvir isso Tem que aprender Mais sobre política E eu peguei E joguei a cara nisso Quando eu falo contigo Agora e tu começa A contar essa história Eu fico muito feliz Porque é isso daí Bota a mão na massa Entendeu? Você tem que fazer Alguma coisa E isso Não tem noção Continua aí Que eu estou muito interessado Não, legal Então Aí Eu vou te dar Exemplos Reais Que aconteceram O porquê Que surgiu A operação Porquê Que existiu Essa sigla OPS E porquê Que pessoas Me ajudam nisso Sim Aí como eu falei Eu não Não tinha um projeto Na cabeça E fui executando O projeto Eu simplesmente Fui fazendo E Atrás de mim Foi se formando Este projeto Então por exemplo O Google Veio Para revolucionar O mundo E trouxe O Street View Então ali Eu conseguia Andar nas ruas De qualquer cidade Do Brasil Da maioria das cidades Do Brasil Sem precisar Sai de casa Aí eu vi Uma despesa Que me chamou Muita atenção Que foi a locação De uma caminhonete Uma Hilux Não vou lembrar Mais valores Mas assim Se hoje Uma locação Mensal De uma Hilux Custa 10 mil reais O deputado Naquela época Ele pagava 20 20 mil reais Caraca Por este carro Aí Eu descobri O endereço Da empresa A empresa Lá em Teresina Bom Eu não podia Ir a Teresina Para ver Se aquela empresa Realmente existia Porque Sabe aquela coisa Eu fico assim Bicho Essa empresa Não existe Isso é picaretagem Sabe Tem alguma coisa Errada E eu fiquei doida Eu fui no Street View E fui andando Nas ruas lá De Teresina Procurando o tal Do endereço O cara E não achava Não achava Chegava num ponto Só tinha mato E o Google Ele ainda não consegue Fazer a coisa Atualizar rápido Então tinha imagem Lá que tinha 2, 3 anos Aí eu falei Caramba Como é que eu vou Conseguir chegar lá Como é que eu Falei Porra Pera aí Tem um pessoal Que me segue aqui No Facebook Na época Nem Twitter eu tinha Falei Pô Tem um pessoal Que me segue aqui No Facebook Que já vê meus vídeos Aqui e tal Assiste Pô Vou pedir Pra ver se tem Alguém de Teresina Que possa ir lá Aí eu falei Gente Aliás Nem fiz pelo Facebook Eu fiz pelo próprio YouTube Sim Eu falei Gente Olha o seguinte Eu tô precisando Fazer uma Conferir um endereço Em Teresina Se alguém Que estiver assistindo Esse vídeo For de Teresina E puder ir lá Por favor Entre em contato comigo Cara Choveu de gente Falou Cara Me dá o endereço Que eu vou lá E vou fotografar pra você Que massa Aí umas duas Ou três pessoas Foram e me mandaram A foto Sabe E todos os três Em momentos diferentes De locais diferentes Assim Posições diferentes De foto Me mandaram sempre O mesmo endereço Uma padaria Aí eu Porra Então Quer dizer Aí eu falei Gente Mas vem cá Vocês foram lá Não tem uma locadora Eu falei Não O que tem lá É uma padaria Não tem locadora Nenhuma Teve até um Que falou Rapaz Eu perguntei Ninguém conhece locadora Falei Porra E assim foi Por exemplo Empresa De consultoria jurídica Que teoricamente Seria um escritório De advocacia Tinha uma perfumaria Sabe Cara Assim Coisas assim Que eu falei Cara Como é que isso pode Aí eu acabei Fazendo uma Aliás Inclusive Já Essa história toda De fiscalizar deputado E senador Veio de um senador Do seu estado Do Paulo Bauer O Paulo Bauer Ele é o responsável Pela criação da Ops Porque aí Voltando um pouco Voltando um pouco O meu interesse Em fiscalizar deputado E senador Foi que eu estava Dentro lá No senado Numa comissão Que estava Eles estavam votando Um projeto de lei Que era de meu interesse Que até hoje é Que é a aplicação De disciplinas De ética Cidadania Não é bem política Mas enfim Uma iniciação A política No ensino Fundamental O ensino médio Então eu estava lá Levei uma faixa De apoio E tal Não sei o que E ali Durante a comissão As pessoas Era só senador Aquele monte de senador Discutindo um projeto Disso Discutindo um projeto Daquilo Aquela Bandaleira toda E o Paulo Bauer Cara Batendo um papo Com o Agripino Maia Conversa De 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 Botequim mesmo Sabe Poucaria mesmo Rapaz Eu comprei um carro Não sei o que Que não sei da onde Que eu fui pescar Não sei o que Que o barco Não sei da onde E o Paulo quebrando Sabe Todo mundo Votando Mas não pode isso Que não sei o que Vossa senhoria Não sei da onde E os dois pareciam Cara Que eles estavam Num boteco Eu fiquei olhando Eles pertinho de mim Caraca E eu fiquei olhando Eu falei Fim de uma égua Aí quando O presidente da mesa Ia abrir a votação Aí ele Era nominal Cada um tinha que dar seu voto Aí ia falando Um por um Ah eu voto com o relator Voto contrário ao relator Não sei o que Papapá Quando chegava nos dois Eles só falavam assim Com o relator E o Agrippino Maia Com o relator E pronto Porque foram vários projetos Que eles estavam votando Todos eles Os caras não prestaram atenção No que estava acontecendo Simplesmente Quando chegava a vez De eles votarem Eles falavam assim Com o relator Não queria nem saber O que era Cara eu fiquei tão fulo Da vida com aquilo Que eu falei Bicho eu vou descobrir Alguma coisa desse povo Aí eu comecei a futricar Lá mexer o site e tal Aí eu descobri A locação dele Do Paulo Bauer Com valor muito superior Ao que era cobrado Enfim A mesma prática de sempre Aí quando eu peguei Esse caso Que foi até muito interessante Porque a gente Não tinha acesso Às notas Fiscais Que os senadores Apresentavam Na verdade Pra veículo Nem a nota fiscal Basta um recibo Mesmo qualquer A duras penas Depois de muito Solicitar E encher o saco Do pessoal do Senado Eles me autorizaram Ver as notas fiscais Do Paulo Bauer Aí eu fui No horário que eles marcaram Eu fui lá no Senado Aí separaram Uma mesa lá Cheia de nota fiscal Lá pra eu poder Visualizar E um servidor Do meu lado Eu falei Bicho eu posso tirar foto Ele falou Não, não pode tirar foto Falei tudo bem Aí fiquei olhando Olhando Rapaz a sorte O cara saiu Sei lá o que ele foi fazer Foi no banheiro Não sei aonde E eu puf, puf, puf Sai tirando foto Naquela época O celular ainda era Uma porcaria De câmera, né Mas ainda assim Consegui fazer várias fotos Aí com esse material Eu consegui provar Que a locação Do veículo Era muito acima Do praticado No mercado Que a empresa Que estava locando Era do amigo Do Paulo Bauer Que a empresa Inclusive Que locava Não era locadora Sabe Então assim Vários Vários Pontos ali Que 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 conflitavam Sabe Aí o que eu fiz Eu falei Pronto, agora Tenho isso aqui Na minha mão Pra onde eu vou O que eu tenho que fazer Eu não sabia O que tinha que fazer Aí eu liguei No tribunal de justiça Não sei da onde Aí alguém falou Não, rapaz Isso aí é o seguinte Você vai Vai levar isso aí No tribunal de contas Da União Falei Legal Vou lá Aí eu fui no tribunal De contas da União Cheguei lá E protocolei A denúncia Rapaz Não deu Dois dias depois Um cara Do tribunal de contas Da União Me liga Rapaz Você é o Lúcio Eu falei Você fez uma denúncia Aqui Eu falei Fiz Aí já comecei Tremer nas bases Aí ele falou Será que você pode Vir aqui Preciso conversar Com você Eu falei Tá Rapaz Eu fui Sabendo Eu tinha certeza Que eu ia chegar lá Ia ter um bocado De gente na sala Ia me dar uma prensa Tipo assim Para com isso Sabe Eu falei Porra Vou lá Matar eles não me vão Dentro do tribunal de contas Não vão Vou levar um sabão Cara Eu cheguei lá O servidor Falou assim Lúcio Essa denúncia Que você fez aqui Se a gente deixar Se você continuar aqui Ela vai para a primeira gaveta Que tiver E vai sumir lá dentro Sim Agora Se você conseguir Mais casos Como este Aí você traz Vários casos aqui Aí não tem como O tribunal de contas Botar na gaveta Legal Ele vai ter que Correr atrás Então me dê aqui de volta Que depois eu trago aqui tudo Aí que comecei Então fiquei louco Atrás das coisas Aí comecei a fiscalizar Deputado e tal Aí veio essa história Da caminhonete lá De Terezinha Enfim Aí eu fiz o primeiro dossiê Foram 21 casos De assim Cara Estava na cara Que era o uso irregular Do dinheiro público Aí eu apresentei No tribunal de contas Até então Eu nunca tinha Imaginado Imprensa Colocar isso na imprensa E tal E o cara Do tribunal de contas Da União Entrou em contato Com uma pessoa Do Fantástico Do programa Da Globo E o repórter da Globo Entrou em contato Comigo Falou Rapaz Você está com material Assim assim Eu falei Estou Cara Me passa isso aí Para a gente fazer O Fantástico Eu falei Ah esse cara Vai fazer porra minha Rapaz Aí marcou O cara Veio lá do Rio A gente se encontrou Aí mostrei o material O cara ficou doido Bicho Falou Puta cara Isso aqui vai ser um furo Que não sei o que Papapá Rapaz Fez agora Quantos anos? 2003 Sete anos Há sete anos atrás Setembro de 2013 Foi ao ar Uma matéria do Fantástico Mostrando esses casos Aí o jornalista foi O repórter foi Aí sim Ele pode Ele foi de avião Foi em Teresina Foi em São Paulo Foi no Rio Foi no sei o que Ele foi onde tinha Os casos que eu apresentei Ele saiu Confirmando cada um desses casos E fez a matéria A matéria especial do Fantástico Daquele dia Foi justamente com isso Aí a coisa bombou Sabe Aí todo mundo ficou sabendo O que era OPS Tá Não sei o que E assim Aí quando eu vi Quando eu olhei pra trás Eu já tinha visto Eu vi que eu tinha criado Uma Um grupo de De colaboradores Que No Brasil inteiro Que quando eu precisava De foto Porque esses 20 casos Que eu te falei aqui Praticamente Todos eles Eu precisei De voluntários Que fizessem fotos Nos endereços Lá na cidade deles Sim Entendeu Então quando eu vi Eu já tinha criado Esse grupo de trabalho Sabe Tinha esses colaboradores Todos E num momento Num dos vídeos Que é a medida Que eu ia fazendo Fechando cada caso Desse Eu fazia o vídeo E falava O que que eu encontrei Eu encontrei isso 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 Consegui a foto Não sei o que E tal Papá Aí num determinado momento Eu falei assim Pô isso aqui Tá parecendo uma operação Pra pegar safado Isso aqui é uma operação Pega safado Cara Isso ficou A jornalista Cristina Serra Ela Na época Ela fazia Uma participação No programa do Jô Que era As meninas do Jô Então era ela A Lilian Wittfib Mas Sei lá Mais duas lá E ela viu Essa matéria E tal Não sei o que Aí E lá no Jô Soares Ela falou Ah Que a operação Pega safado O pessoal riu E tal E isso ficou Isso pegou Entendeu Só que aí Depois me alertaram Falou Bicho A operação Pra pegar safado Então automaticamente Você tá chamando As pessoas Que você tá fiscalizando De safado Isso pode te render Processos E tal Melhor mudar o nome Eu lembro disso Aí eu já Aí nesse momento Eu já tinha Um grupo No Facebook Tinha Sei lá 4, 5 mil pessoas No grupo Era muito ativo Esse grupo E lá eu falei Gente Precisamos mudar o nome Vamos mudar Mas eu quero manter A sigla OPS Então A gente fez A votação As pessoas Sugeriram nomes Depois desse nome A gente foi filtrando Depois botei pra votação Os nomes finalistas E acabou ficando Operação Política Supervisionada Enfim E aí em dezembro De 2018 Era um desejo Meu já De muito tempo De oficializar De formalizar Esse trabalho Todo Então eu criei O Instituto OPS Que é Observatório Político E Socioambiental Então sempre Preservando A OPS Então hoje Inclusive Muitas pessoas Entram em contato Não só pra pedir ajuda Ah pô me ajuda Aqui a fiscalizar Não sei o que Não Às vezes pra oferecer Também E às vezes até pra criticar Pô bicho Olha Você fez tal coisa Cara Você não devia ter feito isso Você tinha que ter feito aquilo Sabe Ontem mesmo Eu recebi a ligação De uma das pessoas Que foram citadas Num dos relatórios Que a gente publicou Recentemente Ele entrou em contato Pra Ó Tá informação Não é bem assim Viu É assado Mas olha Seu trabalho é legal Não sei o que Sugiro você fazer tal coisa Então assim As pessoas A gente percebe Que as pessoas Querem Que Haja Um trabalho Dentro da sociedade De fato Do controle social Sabe A gente vê Que as pessoas Querem Que os recursos Públicos Sejam utilizados De forma Como eles devem Ser utilizados Em benefício De toda a coletividade E não em benefício De alguns E como eu falei Recentemente Como eu falei agora Há pouco tempo Alguns minutos atrás A gente não pode esperar Que os órgãos de controle Consigam fazer Esse trabalho Sozinhos A gente precisa A sociedade precisa Fazer isso também E O que eu aprendi Nesse tempo todo É que Não basta você Denunciar Não basta você Enviar pro órgão A sua denúncia E tal Você tem que colocar Isso Em público Então eu mantenho Um blog no ar Eu tenho contatos Trabalhei Com jornalismo Alguns anos Então tenho contatos Nessa área Então sempre quando Tem algum material Eu tento publicar E tento espalhar E as redes sociais Ajudam muito Porque quando você Expõe um caso Você expõe uma situação Aquela Os envolvidos Eles se sentem Na obrigação De dar uma resposta Sabe Então quando você Chega e fala O Tribunal de Contas De Mato Grosso Usa verba indenizatória Para conselheiros No valor de 65 mil reais E eles não precisam Sequer Prestar contas A sociedade toda Se revolta E começa uma pressão Em cima deles Então eles tem que Fazer alguma coisa Sim Entendeu Então é muito importante Que não só denuncie Mas também que coloque De maneira responsável Isso a público Da mesma forma Que tu ficou com medo De ir até lá Pensando que Puts cara Eu tô me metendo Numa coisa Que eu posso me incomodar Tem pessoas também Que tão lá Achando Cara Olha só Esse cara aqui Ele tá vendo buraco Ele tá vendo que Isso aqui pode feder E eu tô interessado No caso dele Também tá querendo Uma parte honesta Da situação que tá acontecendo Sabe Lúcio Eu fico muito feliz com isso Porque O teu alívio Dele chegando E falando Cara Me traz mais material Mostra que isso daqui A gente também Tá interessado nisso Não é porque Que a gente trabalha aqui Que a gente não quer saber O que que tá acontecendo O Jean Infelizmente O brasileiro De um modo geral Ele não vota Com consciência Sabe Ele vota Por modinha Isso eu tô falando De um modo geral Não é todo mundo Sim Não vota Com a responsabilidade Que deveria ter Eu sempre digo Voto É a mesma coisa De você passar Uma procuração Pra pessoa Que foi eleita Fazer o que bem Entender da sua vida Eu ainda ouço As pessoas falando Eu não gosto De política Cara Você pode até Não gostar de política Mas você não pode Ignorar a política Porque é a política Que faz Com que a sua vida Seja da forma Que ela é Pega seu carro Vá ao mercado E você tem uma placa De pare E você tem que parar Seu carro Pra esperar o outro Passar Aquela placa de pare Ela só está ali Porque alguém Em algum momento Falou Olha Tem que ter aquilo dali Sabe E passou a ter uma lei Específica Pra falar Que tem que ter Uma placa de pare Então Quando você observar Cada minuto Da sua vida É regido por leis Que seja municipal Estadual Federal E essas leis Elas não são criadas Por seres extraterrestres São criadas Por pessoas Que foram eleitas Se você Escolhe bem Se você Pelo menos Você Tem a consciência De estar votando Em alguém Que você acredita Que vai fazer Uma coisa boa O resultado Sempre vai ser Uma coisa boa Você não pode Pegar ovos podres Pra fazer um omelete E achar que ele vai ficar Maravilhoso Que não vai Tá Você pode até Pegar ovos bons Pra fazer um omelete E ficar uma porcaria Mas pelo menos Você soube escolher os ovos E a mesma coisa Eu Pessoas boas É o indicado Que gostariam De maneira condizente Com o que a gente Por corrupção Porque se tu Eleita é eleito Eleito do mundo Não é nem do Brasil E do mundo Aqui cara No sul Que é o Pitanta Que é um vereador Que tá há 38 anos No poder Tu consegue imaginar isso É mesmo O apelido dele aqui É pilantra E tá sempre sendo eleito A gente é rodeado por pessoas Que tem o conhecimento No mínimo de política É um Deus É um Deus É aquela história Às vezes a pessoa Vê um prefeito Ah o prefeito Asfaltou minha rua Vou votar nele de novo Mas peraí não Ele assaltou a rua Porque é obrigação dele Sabe Eu até vi Um meme Uma vez O seguinte Você agradecer Um prefeito Que seja Por ter feito Uma obra Na sua cidade É a mesma coisa De você agradecer O caixa eletrônico Por ter te entregue O dinheiro Sabe Não tem sentido Cara Simplesmente as pessoas Estão lá Pra fazer o trabalho deles Sabe Se asfaltou a rua Ótimo Cara Fez o trabalho dele Ponto Sabe Ninguém é Deus Porque asfaltou a rua Porque Sabe Infelizmente Isso já acontece Cara Horrores no Brasil Eu acho que a gente Aqui no Instituto Ops A gente conseguiu Dar uma Abrir um pouco A mente De algumas pessoas No município Lá da Paraíba Não sei se você chegou a ver Funcionários da prefeitura Que não são Nem concursados Um deles Um deles é Mas a maioria não é Tudo aqueles cargos Comissionários Aqueles que Trabalham no poder No serviço público Porque foram indicados Por alguém Usando imóvel Da prefeitura Pra montar uma rádio Particular Que não faz O jornalismo Como tem que ser feito Que é aquele jornalismo Que bate no Chico E bate no Francisco Bate em todo mundo Sim No lado direito E no lado esquerdo Não É uma rádio Que só fala Bem do prefeito Tipo a CNN Do Brasil Por aí É assessoria de comunicação Aquilo dali Sabe Aí eu recebi A denúncia Que aí vem também O outro trabalho Do Instituto Ops Que você falou No começo Você perguntou Se a pessoa Quer fiscalizar Como ela faz Bom Tem aquele modo Da pessoa ir No portal de transparência Sair basculhando Aquilo tudo Mas às vezes A pessoa Às vezes Sabe De todas aquelas Irregularidades Mas tem medo De Ou algum tipo De receio De fazer a denúncia Porque Ah, o município É pequeno Todo mundo Conhece todo mundo Se eu mandar Isso aqui Pra Sei lá Pro Ministério Público Vai acabar Sabendo Que fui eu Que mandei Porque Não sei o que Então As pessoas Entram em contato Com o Instituto Ops Então Eu recebi Um caso Praticamente pronto De uma pessoa Daquele município O município Se chama Mato Grosso No interior da Paraíba Até engraçado Que quando falam assim Ah, aqui em Mato Grosso E tal Eu falei Ah, pois é Cara, é Mato Grosso A gente está fazendo Um trabalho Em cima da Assembleia Legislativa Eu falei Não, cara Não é o estado De Mato Grosso Não, é a cidade Pô, nem sabia Uma cidade com menos De 3 mil habitantes Essa pessoa me passou Já as informações Quase completas Ficamos 3 meses Trocando informações Eu pedia mais informação E essa pessoa Foi me passando E tal Porque É algo que você Tem que ter Muita certeza Pra evitar Levantar falso Contra alguém E isso dá Um problema danado Então Durante meses A gente foi trocando Informações Eu fui apurando casos Eu fui vendo isso Fui vendo aquilo Fui coletando informações Até chegar No formato Que aí eu tinha Tudo ali Que a gente via Que realmente Foi uma rádio Criada Pelo assessor Do prefeito Os moradores Do município Achavam que Olha que legal Temos uma rádio Que bacana Ok Tinha uma rádio Que bacana De fazer Publicidade positiva Bastante positiva Pro prefeito Que é candidato A reeleição Chegaram a fazer Inclusive Uma enquete Pra saber Em quem as pessoas Votariam Pra prefeito Se era O atual prefeito Ou se era O opositor E claro Que na enquete Deu O prefeito E o pior Aí foi que Aí cara Quando eu vi a enquete Eu falei Meu irmão A gente tem que Dar um basta nisso Pra pessoa participar Da enquete Não era Pelo site Assim De ir lá E votar Não Era assim A pessoa tinha que Mandar um áudio Pra rádio Sim Pelo whatsapp E falar O meu nome é Fulano de tal Eu moro em tal lugar Assim assim E o meu voto Vai para fulano Ou seja As informações Que foram coletadas Imagina um município De 2.900 pessoas Talvez metade Seja de eleitor Então a gente Tá falando aí De 1.500 pessoas Eleitores Desses 300 Entraram em contato Com a rádio Pra dar o voto Ou seja É um percentual Muito grande De intenção De voto Que os candidatos Já ficaram sabendo Principalmente O prefeito Sim Então Tanto que o prefeito Depois Num áudio Que ele mandou Pra alguém E acabou vazando Ele falou o seguinte Ah então Quer dizer Que essas pessoas Que vão votar No fulano de tal No opositor dele Esse pessoal Inclusive eu ajudei Dando 10 mil reais Aí vem aquela história Que você falou Que às vezes A pessoa tira Do próprio bolso Pra fazer Benfeitoria na rua Que é pra ganhar voto 10 mil reais Pra pessoa E quem vai votar No outro Pois esse pessoal Não vai receber Mais uma gota d'água Do caminhão pipa Sabe Então quer dizer É tão grave Cara a situação Mas tão grave Que os caras Conseguiram Inclusive saber Quem não vai votar No prefeito Pra justamente Ir lá E coagir Caraca Entendeu Então assim A situação É tão grave Mas tão grave Que quando Saiu a enquete Aí que foi Aí que foi assim Pra fechar com chave de ouro Aí eu mandei Tanto pro tribunal de contas Como mandei também Para o ministério público Sabe E estou aguardando A posição do ministério público Que provavelmente Eu também vou mandar Pro ministério público eleitoral Porque essa enquete Da forma que ela foi Conduzida Ela simplesmente fez Abriu o voto De trezentas Foram trezentas e uma pessoas Sabe Então quer dizer Os candidatos já sabem Quem são as pessoas Que vão votar Neste ou naquele candidato Vixe Uma situação tão bizarra Que assim Às vezes A esperteza De algumas pessoas É o seguinte Não é nem de Chegam a ser tão espertos Que eles não colocam na cara Como chegar com Um caminhão de lajota Para colocar na rua E falar Ah foi o prefeito que deu Sabe Às vezes É disfarçado Justamente com uma rádio Sabe Uma rádio Que Transmite aí Para as pessoas Uma programação bacana E dá informações Oficiais Assim Papapá Sendo que na verdade O intuito é fazer Com que aquele prefeito Seja reeleito E ali vai O prefeito é reeleito Aí depois As pessoas que estão Com o prefeito São reeleitos também Aí depois É um filho Do prefeito Que também Fica bonitinho Na foto ali Todo mundo Aí vai eleito Aí você vê Aquelas oligarquias Políticas Que existem no Brasil Que você pega Desde o bisavô Até o tataraneto É tudo na política Então Lucio Big Agora eu vou fazer Umas perguntas Que eu mandei Para o grupo De amigos Porque aonde Que eu moro Aqui em Palhoça A minha bolha social Toda te conhece Que legal A próxima pergunta aqui Foi do Rafael Que faz o Camicast Que é um podcast Muito louco Também aqui E ele disse Para mim Já é Quando for falar Com o Lucio Big Pergunta uma coisa Qual foi O caso mais Cabuloso Que ele Parou Pensou e falou Putz Isso daqui Cara Vai dar vingança Rapaz Olha Tem casos bizarros Deputado que pagou Canal de filme pornô Com dinheiro público Mas teve um caso Cara Que foi um caso Que me deixou Muito angustiado Me deixou revoltado Sabe Envolve Um deputado Que já não é mais deputado É o nome Dele é o Beto Mansur Que foi um Um cara muito forte No governo Temer Lá na Câmara É Eu descobri Que Ele contratou Uma empresa De advocacia Para fazer trabalhos De assessoria Jurídica Para ele Isso é muito comum Entre os deputados Apesar de a Câmara Manter Um corpo técnico Aliás Muito Bem preparado São servidores Concursados Os caras sabem Tudo e mais um pouco Esse corpo técnico Fica disponível Aos deputados Para os deputados Pedirem assessoramento Jurídico Vamos supor Um parlamentar Que é Propor uma lei Mas ele não sabe Se aquela lei Vai vingar Se é constitucional E tal Então ele manda Para um parecer Deste corpo técnico Sabe E esse corpo Vai fazer Então a análise Daquele material E vai devolver Para o parlamentar Então apesar De haver Isso aí Os parlamentares Os deputados Podem Também os senadores Podem Contratar Empresas Particulares Para fazer esse trabalho E pagam Pequenas fortunas Por isso E o deputado Beto Mansu Ele contratou Esse escritório De advocacia Para fazer Vários trabalhos E tal E por muita sorte Cara Eu consegui E isso a gente não consegue Nunca mais eu consegui Não existe mais Para você conseguir Que aliás É uma briga Que eu tenho também Que isso muito provavelmente Vai virar Ação civil pública Eu por acaso Consegui Cópia Desses trabalhos De consultoria Trabalhos Que cada trabalho Custou Dezoito mil Vinte mil reais Eu estou falando De dois Três trabalhos Por mês Assim Tinha trabalhos Às vezes Tinha dois Três trabalhos No mês Somando Tudo Dava trinta Mil Fácil Fácil E eu consegui Cópias Desses trabalhos Aliás Na verdade Com uma ajuda Fenomenal De uma pessoa Que durante muito tempo Me deu uma força Muito grande Lá do Rio de Janeiro Do interior do Rio de Janeiro E a gente junto Ia conseguindo Levantar essas coisas Aquela questão Das pessoas Colaborando com o trabalho Tem aquelas Que tiram fotos Para me mandar E tem aquelas pessoas Que me ajudam mesmo A investigar A fiscalizar E a gente descobriu Que esses trabalhos Pelo menos Todos Que a gente pegou Que a gente conseguiu Todos Foram Cópias De Várias coisas Por exemplo Matéria jornalística Cópia De TCC Trabalho De faculdade De primeiro semestre De direito Nossa Cópia Cópia De chegar Assim Control C Chegar No Word Control V Coloca o nome Do cidadão Que vai assinar Imprime Assina E entregou Para o deputado 30 mil reais 20 mil reais Era tão gritante Mas tão gritante Aí eu passei Uma equipe jornalística Da TV Foram atrás Levantaram Todos os casos Conversou Com as pessoas Que tiveram Seus trabalhos Clonados Sabe Inclusive Esse trabalho De primeiro Primeiro semestre De direito É de uma pessoa Que hoje Já é advogada Sabe Ela falou Olha Isso aqui é o trabalho Do meu primeiro semestre Que ficou lá Ficou lá na faculdade Disponível lá Em algum momento Lá a pessoa Fica Público né Sim Foram lá e copiaram Porque vamos supor O deputado falava assim Ah eu quero Um parecer Sobre telefonia celular Aí foram lá E ela tinha feito Um trabalho Sobre telefonia celular Eles copiaram o trabalho E colocaram ali Quando chegou Na minha mão aquilo Eu falei Cara Eu faço Um trabalho melhor Do que isso aqui A pessoa que fez esse trabalho Lúcio Devia ter 17 anos Por aí Primeiro semestre Da faculdade dela Cara Exatamente Aí eu olhei Eu falei Cara Eu faço um negócio Melhor do que esse aqui Um levantamento melhor Do que esse Sabe Aí Quando a gente foi vendo Foi vendo A gente foi descobrindo Aí tinha Aquelas Petições públicas Sabe Que o pessoal faz Petição pública Para fazer a baixa assinada E tal Procurador de estado Ele fez uma petição pública Já não me recordo mais Qual era o assunto O tal escritório de advocacia Foi lá Copiou aquela petição pública O conteúdo daquela petição pública Colocou no papel Botou a logomarca Assinou embaixo E pronto 18 mil reais 20 mil reais Sabe Caraca Esse Beto Mansur Ele é muito rico E ele tem Canais de TV Lá em Santos Ele é da O SBT é dele E eu acho que tem Ele também tem outra Não sei se é Enfim Eu sei que ele Ele tá no meio Da televisão Entendeu E quando eu passei Esse caso Para a televisão Eu falei Pô show de bola O jornalista Cara O repórter Bicho Isso aqui vai dar O que falar E tal Não sei o que Ia ser outro fantástico Sabe Ia ser outro programa Fantástico Com esse caso Não sei se O caso sozinho Mas Ou se ia ter outros casos Mas ia falar nele Enfim Nunca foi ao ar Caraca Aí eu Cara E aí Não semana que vem Não semana que vem Depois falou Bicho é o seguinte Bloquearam lá Não vai ao ar Aí eu acho Que a influência Do cara lá Sabe Por ser dono de TV Não sei o que Papapá E tal E depois a gente Viu que o cara Era muito forte ali Com o Temer Com aquela turma toda Então a gente sacou Que a coisa Não fluiu Como deveria Aí a publicidade Que eu dei nisso Foi matérias Que eu escrevi No Congresso em Foco No meu blog Vídeo que eu fiz E tal Que não tem o alcance De um programa fantástico Aí eu fiz a denúncia No Ministério Público Cara A procuradora Do Ministério Público De Brasília Do Instituto Federal Arquivou Dizendo que Não tinha Prova suficiente Cara Assim Eu acho que foi o caso Assim Que foi mais grotesco Que foi assim Um dos mais trabalhados Que a gente fez Porque descobrir Que era cópia Não foi fácil Conseguir o documento Os trabalhos técnicos Que o deputado Pagou Descobrir Que eram cópias De onde eram Essas cópias Sabe E a forma Com que foi feito isso O esquema Que foi feito isso Cara Foi mais de um milhão De reais Pagos Se escritório De direito Não saem Na televisão Beleza Mas a gente Conseguiu publicar Nos sites de notícias Tanto que deu Uma zebra danada Pro deputado Lá em Santos Aí manda pra justiça Pro Ministério Público O Ministério Público Ah não Cara Isso aqui Não dá Não vindo Caralho Porra Caraca Como é que pode Então sim Foi o caso Mais angustiante Um dos mais complexos E mais angustiantes Que eu já enfrentei Então Lúcio Big Essa pergunta aqui Foi o Diego Cramunhão O famoso Cramunhão Do Fala Mais Bebe Meu parceirão Do Notícias Etílicas Do Fala Mais Bebe Onde que a gente Toma umas E começa a falar Sobre situações Que estão acontecendo E não está nos agradando Na política Isso é Lúcio Algum político Já te surpreendeu Fosse Olhar os gastos dele Fosse ver O que que o pessoal Acusou E tu viu Que estava tudo Certinho As notas Tudo lá enviadas Tudo em ordem Ou isso nunca aconteceu As vezes você pega ali Para fazer uma varredura Nas contas De um determinado Político E você vai De cima Embaixo E não vê Nenhuma despesa Fora daquilo Que de fato Deveria ser E as vezes A gente se surpreende Com deputado Que nem dinheiro Da velha indenizatória Usa Caraca Senador que não usa É zero Sabe Existe É raro Mas existe Sabe Eu até fiz um levantamento No começo do ano Na câmara Tem dois Dois ou três No senado No senado Tem um Sim Simulente não Usa um único centavo Então as vezes A gente se surpreende Assim Conheço um Que hoje é senador Posso até falar o nome Que é o Reguff Que é uma pessoa Que nunca usou A verba Verba Indenizatória Sabe Me surpreendi Com uma Uma deputada Eleita Primeira vez Em 2018 Daqui de Brasília Também Paula Belmonte Quando eu fiz O levantamento Eu assustei Porque ela Nunca gastou um centavo Sabe Inclusive Ela até me chamou Eu participei De uma live Com ela No canal dela Porque ela acabou Me conhecendo O meu trabalho Também Então assim Essas pessoas Elas existem Tá Assim como Outros Que usam Verba indenizatória Até bastante Fazem um bom trabalho Essas pessoas Também fazem um bom trabalho Só que aquela Aquela história A gente não pode esperar De todos os políticos Que eles atuem Como eles atuariam Se não tivessem Se não fizessem Parte de um partido político Entendi Então por exemplo Uma das grandes Um dos grandes problemas Que o Reguff Teve na Câmara Foi justamente O fato De ele pertencer A um partido Todo político Tem que pertencer A um partido político Para poder ser eleito Porque ele ia contra É Ia contra Alguns projetos Que o partido Era a favor E ele falou Não Não vou votar a favor Eu vou votar contra Porque isso está errado Sabe Então ficava aquele embate Então a gente Sabe Que infelizmente É O melhor Que tem as intenções Que a pessoa tem Vai chegar o momento Que o partido Vai mandar essa pessoa Você vai ter que votar sim Você não pode votar não Ou você vai ter que votar não Não pode votar sim Porque a gente sabe Que infelizmente O partido político É o que manda na verdade Na política brasileira Entendeu Então assim Existem pequenos heróis Ali dentro Que fazem realmente Um trabalho muito importante E muitas vezes Ficam Escondidos Ficam Sumidos ali O que faz A notícia acontecer São os As maracutaias E não sei o que E essas pessoas Acabam ficando ali Meio que escondidas Mas elas existem Lúcio Eu quero saber o seguinte Qual foi a maior Operação E o maior Valor resgatado A maior operação Que a gente fez Até hoje Inclusive A gente vai lançar A segunda etapa Dessa operação É É a operação Tanque Furado Que a gente Está analisando Notas fiscais A gente analisou Na primeira etapa Notas fiscais Dos deputados E senadores Notas fiscais De despesas Com combustível Dentro da Verba indenizatória Deles Eles podem Abastecer veículos Não só Dos próprios Deles mesmo Dos próprios Parlamentares Mas também De pessoas Do gabinete E a gente Descobriu Que existe Uma verdadeira Festa Porque não Existe o controle O Zezinho Do gabinete Lá do deputado Fulano Tem um gol A álcool Né E aí O abastecimento Não quer dizer Daquele álcool Os cinco mil reais De abastecimento Não foi daquele Golzinho Entendeu Então a gente Foi descobrindo Assim Que não existe Nenhum controle A Câmara Não exige Nenhum controle Por parte do gabinete E a senada Também não Se aqueles abastecimentos Foram feitos Realmente nos carros Dos funcionários De gabinete Do parlamentar Entendeu Então a gente Conseguiu A gente foi fazendo Esse levantamento E é assim Muito minucioso É muito trabalhoso E a gente vai lançar Agora a segunda etapa Então Esse trabalho Essa operação Acho que é mais complexa É mais difícil É a que realmente Exige mais tempo Inclusive ela não foi Concluída ainda Porque a gente fez A primeira etapa E agora vai fazer A segunda Agora em matéria De valor De uma tacada só Foi um deputado Paraibano Chamado Wellington Roberto Que ainda hoje É deputado Que a gente descobriu Que ele abastecia Os carros dele Lá E da E da Do gabinete dele Teoricamente No posto de gasolina Do irmão dele Houve perda Do dinheiro público Nisso Já que ele tinha Que abastecer Qual o problema De abastecer No posto do irmão Bom Existem leis E leis Existem para serem Seguidas A lei diz o seguinte Que O poder público Não pode contratar Empresa Que tenha Como propriedade O próprio gestor Ou parente dele Até terceiro grau No caso O deputado Não poderia Contratar serviços Ou comprar Produto Que foi o caso Ali De um posto De gasolina Que fosse dele Ou que fosse De algum parente dele Até terceiro grau E a gente descobriu Que era justamente Do irmão dele Se fosse O único posto Da cidade De abastecimento Até Poderia Ser considerada A possibilidade De não ter concorrência Mas não é A gente está falando De João Pessoa Está falando De uma capital Que tem Sei lá Zilhões de postos De gasolina E por que justamente O dele? Porque ele estava Beneficiando Então a gente Fez Essa fiscalização Eu entrei em contato Com ele Eu fiz um vídeo Gravei a conversa Com ele Ele conversou Comigo e falou Abasteci mesmo Não Lesei Os cofres públicos Porque eu ia abastecer Em qualquer lugar E não vou devolver O dinheiro não Só vou devolver Se a câmara mandar Aí eu entrei em contato Com a câmara Mandei isso também Pro Tribunal de Contas Da União E a câmara falou Meu irmão Realmente existe uma lei Que você não pode Contratar Empresa de parente Então você tem Que devolver a grana Aí ele Ele devolveu 198 mil reais Caraca Quase 200 conto E eu fico pensando assim Nossa facilidade Para ele devolver 200 mil reais Tipo Tirar do bolso né Não Mas ele parcelou A maioria das devoluções Que ocorreram De grandes valores Foram parceladas Mesmo assim 200 mil Como é que eu vou Parcelar 200 mil Sem mais nada Caraca Nessa questão A família Não pode ser da família Isso não entra um pouco Em contradição com a Bíblia Porque daí todos nós Somos irmãos Então Pois é Tem esse problema né Mas como o Estado é laico Então não tem problema Opa Melhor a resposta possível Então Lúcio Agora para descontrair um pouquinho Eu quero que tu me diga Tipo A situação mais engraçada Que aconteceu Nessas tuas investigações Que tipo Não sei Que tu achou bizarro Ao ponto de Começar a rir sozinho E tipo Nossa Isso chega a ser Engraçado Tanto no nível bizarro Ou Hilário mesmo Ah cara Eu acho que o caso Do deputado Que contratou Canal de filme pornô Com dinheiro público Eu acho que esse aí Não tem que superar Cara Ele Na época da Copa do Mundo 2000 e quanto? 2014 Um deputado lá do Acre Como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele É do Acre Deve ser tipo Alguma coisa de tipo Velociraptor Ou Tiro Rex Ele Não Ele é o seguinte Ele Dentro da verba Indenizatória Existe A A previsão De gastos Com o escritório Parlamentar Então o político Tem o gabinete dele Aqui em Brasília E ele pode montar O gabinete Ou um Ou dois Ou três Ou quantos ele quiser E o dinheiro permitir Dentro da verba Que ele tem Montar um escritório Político Na cidade dele Ou enfim Onde tem Onde ele tem interesse E aí paga-se Então o aluguel Do imóvel Paga-se a conta De água De luz De telefone IPTU E tal Internet E tal E ele Bom, enfim Ele fez isso E tal E na época Era Sky Acho que Sky Não existe mais não Não sei Eu sei que ele contratou O pacote da Sky E naquela Fiscalizando e tal Quando eu vi aquela Conta alta Cara Falei Web Mas que conta alta De TV acaba essa Na verdade Achei que era internet Aí eu começo A conseguir a nota Aquela notinha Da despesa Aí eu vi Sete instalações De TV a cabo Falei Como é que é esse negócio Aí eu consegui Mais uma vez Colaboradores E tal Quando eu falei Isso no grupo Lá no Facebook Não sei o que Acho que eu fiz A pergunta Como se poderia Ter sete pontos De instalação Porque eu usava Sei lá Qual que eu usava Aqui em casa Era um ponto Dois Não sei o que E de repente Sete Eu falei Pô, o cara Deve morar Na mansão Porque ele deve Ter alugado Uma mansão Aí essa pessoa Que trabalha Naquela época Trabalhava Para Sky E falou Não, é o seguinte Existe esse pacote Que esse deputado Contratou Dá direito A instalar Quantas ele quiser Ou sei lá Até um limite De tantos Em vários endereços Caraca Então não precisa Ser num endereço só São vários Eu falei É, é São vários Aí ele falou E tem mais um detalhe Esse pacote Que ele contratou Ele contratou Um pacote Exclusivo De futebol Justamente Na Copa do Mundo E detalhe Ele não tem Nenhuma ligação Com o esporte Até poderia falar Não, ele contratou Um canal exclusivo De futebol Porque ele tem Projetos Para o futebol Não sei o que Não, nada Absolutamente nada E falou E tem outro Tá vendo Esse código aqui Não sei o que Só uma sigla Eu falei Sim Esse aqui é o canal De filme adulto Falei Não acredito Falei Falei Aí virou festa Aí o cara Aí eu entrei Eu sempre entro Em contato Com o parlamentar Tento falar Com o parlamentar Quando muito Falo com Com assessoria E tal E falei Olha Tá acontecendo Esse aí Como é que vai ser Aí tipo assim Não me deram resposta Sabe Eu não lembro Não sei se eu Não consegui falar Pro telefone Mandei por e-mail Enfim Não recebi resposta Falei Beleza Bicho Meti na imprensa Rapaz Esse troço Deu um furdunço Lá pro lado dele E isso acabou Tomando o Brasil Inteiro de novo Sabe Todo mundo sabia O cara que usa Dinheiro público Até esquecer O canal de futebol O cara que usa Dinheiro público Pra filme pornô Aí você já viu As memes Se fosse hoje A gente tá Num momento meme Da vida Qualquer coisinha Vira meme Sendo em 2014 Sendo em 2014 Acontece O que tem hoje Bicho O que teria de meme Interessante Do deputado Com um canal De filme pornô Acho que foi O mais hilário Foi isso Futebol de graça E filme pornô Aí tá bom Não faltou a cerveja Ô Lúcio Então agora Cara Eu vou falar Alguns nomes E tu vai me dizer A primeira coisa Que vem na tua cabeça Aff Tá bom Vamos lá Vamos lá então Beleza então Primeira coisa Que vem na cabeça Primeira coisa Tu pode até Tentar argumentar Mas de repente Eu vou falar Outro nome em cima Entendeu Ah entendi Entendi Tá Mário Sérgio Cortella Show Átila e a Marina Show Mamãe falhei Otário Felipe Nelson Futuro Olavo de Cavalho Babão Bolsonaro Doido Rafinha Basto Mané Meteoro Brasil Ótimo Lula Picareta Michele Bolsonaro Maestro Boggs Maluco Gente boa Maluco Adão Bispo Ih Sei pra caralho Mas gente boa Gente boa Ô Lúcio Bing Você já tem a carteirinha Da Ursal Não e nem pretendo Lúcio Big Melhor canal do Youtube Do Brasil É o melhor E o mais essencial E é verdade É que você tá exagerando Um pouco Mas enfim A gente A gente tenta Fazer um trabalho A gente faz um trabalho sério E tenta Alcançar o máximo De pessoas Possível Infelizmente O algoritmo Do Youtube Não ajuda muito Mas pessoas Como você Pessoas que estão Assistindo aqui O podcast Também Dão uma força Muito grande Pra manter Esse trabalho Que a gente faz De fiscalização De gastos públicos Do controle social De fazer De fazer Com que as pessoas Que os cidadãos Se envolvam No controle social É muito importante Então agradeço Pelo convite Espero um dia Você também Participar De alguma Live minha No meu canal Vamos bater um papo E quem sabe Logo logo E gente Muito obrigado E sucesso No seu podcast E bom E pra quem Quiser conhecer Mais o meu trabalho Bom Eu sou Um jornalista Meio frustrado Então tem um blog Podem me seguir lá Luciobig.com.br Tem um site Do instituto Instituto Ops.org.br Mas assim Vai no Google E digita Luciobig Lúcio Espaço Big Ali você Vai ter Todos os Meios de comunicação Ali Tudo que eu faço E Lembrando que Todo o trabalho Que eu faço Depende de doações Então se você Achar interessante Esse trabalho Que a gente Desempenha E quiser ajudar Financeiramente Pelo site Do instituto Ops Você consegue Fazer essas doações E Sigam-me Por favor Galera Vocês ouviram Então o que O que o Lúcio Big Falou E o que o Lúcio Big Fala É ordem Então Façam isso E Pessoal Esse podcast Ele vai ser Em todas as Plataformas De podcast Que É o que Mais agrada E vai sair Também lá No canal Do Youtube Do Fala Mais Bebe Uns dias depois Mas é aquele negócio Canal do Youtube Para podcast Não serve para nada Apenas para guardar material Porque o Youtube Está uma vergonha Então pessoal Eu agradeço Desde já E fico muito feliz Pelo Lúcio Big Ter vindo aqui E Falado um pouco Do seu trabalho Eu sou muito teu fã Lúcio A galera Que acompanha O Fala Mais Bebe A galera que acompanha Principalmente O nosso podcast Já tinha falado Cara tu consegue Trazer o Lúcio Big Eu disse Eu não sei Eu vou falar com ele Vamos ver se E tu me surpreendeu Muito Lúcio Quando tu respondeu A facilidade De bater um papo Contigo Cara Valeu mesmo Não tem noção Quanto eu sou teu fã Quando eu digo Que o teu canal É o mais importante Do Brasil É porque ele é Se eu tivesse O alcance No Youtube De um Felipe Neto De um Pirula De um Atlas De qualquer celebridade Cara Todo vídeo O teu nome Estaria sendo falado Para o pessoal Começar a acessar E cara Isso que tu faz Não tem noção Lúcio Agradeço de novo Mais uma vez A tua presença aqui Até a próxima E Falou Valeu gente Obrigado Jean Um abraço Um abraço Tchau.